Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E hoje eu trouxe aqui para a gente resolver um problema bem interessante de demonstração de uma propriedade bacana que tem dos pontos tomados no interior de um retângulo. Aqui, na verdade, eu não coloquei o título da aula, porque senão eu daria já toda a dica do que a gente pretende fazer, mas você já deve estar desconfiado do que a gente deve usar, porque essas aulas que a gente tem feito aí são todas sobre demonstrações e aplicações do Teorema de Pitágoras. Mas deixa sem título para não estragar a surpresa, que não vai ser surpresa para ninguém. Mas considera o seguinte, eu tenho um retângulo ABCD, e eu escolho um ponto no interior desse retângulo. O que está pedindo para você fazer aqui é mostrar que o quadrado dessa distância com o quadrado dessa distância, a soma desses quadrados aqui, a soma do quadrado dessa distância com o quadrado dessa distância, vai ser igual ao quadrado dessa distância mais o quadrado dessa distância. Certo? E aí, claro, você tem aqui um comprimento ao quadrado mais um comprimento ao quadrado. Isso lembra uma maneira de ver o Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, você tem o quadrado de um cateto mais o quadrado de um cateto. Os catetos nada mais são do que os comprimentos dos dois lados do triângulo retângulo. Então, embora não tenha aqui o título escrito, o título vai ser Aplicações do Teorema de Pitágoras e é isso que a gente vai fazer. Bom, se você quiser tentar fazer sozinho, você agora dá uma pausa e tenta resolver, fazer a demonstração do teorema que foi proposto, mas eu vou continuar aqui resolvendo e a gente vai chegar à conclusão rapidinho. Bom, o que eu fiz foi o seguinte, eu dividi esse retângulo grande aqui em quatro retângulos pequenos. Para isso, eu tracei uma linha perpendicular ao lado AB passando por P e uma linha perpendicular ao lado AD passando por P também. Então, eu dividi o meu retângulo em quatro retângulos pequenos e eu vou chamar esse tamanho aqui de X. Esse tamanho vai ser X. Aí, óbvio, aqui também é X e aqui também é X. Vou chamar aqui de Y. Esse pedaço aqui vai ser Y também e esse pedaço vai ser Y também. Eu vou chamar esse tamanho de Z. Aqui vai ser Z também e aqui vai ser Z também. E aqui eu vou chamar de W. E aqui vai ser W também. Aqui vai ser W também. E aí agora vem o nosso famosíssimo teorema que vai ajudar a gente a resolver esse problema. Vocês devem ter percebido que eu criei um monte de triângulos em retângulos. Esse é um triângulo retângulo. Aqui eu tenho outro triângulo retângulo. Um outro aqui. E mais um aqui. Mas aí eu poderia escolher também o do lado de lá. E, claro, se eu quero provar uma coisa, eu vou desenvolver tudo sem usar o que eu quero provar, mas de olho no que eu quero provar. Porque senão o que eu quero é o meu objetivo. Então, como é que eu posso dizer? Você vai tentar alcançar aquilo que você quer. Então, tudo que eu for fazer vai ser meio direcionado para onde eu quero chegar. Porque senão eu fico perdido. Qualquer pessoa que não sabe muito bem o que quer fazer vai ficar perdida na hora de demonstrar o teorema. Então, eu vou fazer teorema de Pitágoras, vou usar o teorema de Pitágoras em vários triângulos ali? Vou, mas de uma maneira esperta. Por exemplo, aqui vai aparecer a soma de Pa² com PC². Onde vai aparecer o Pa? Nesse triângulo retângulo que eu coloquei aqui primeiro. O Pa vai ser a hipotenusa desse retângulo. Se eu fizer o teorema de Pitágoras aqui, eu vou ter Pa² igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. X² mais Z². Mas, nesse mesmo membro, aparece o PC². E onde é que eu vejo o PC nessa figura? O PC está aqui. E eu estava pensando em usar esse triângulo retângulo aqui. O PC também é a hipotenusa nesse triângulo retângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras, eu tenho PC² igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí vai aparecer aqui um Y² mais W². Isso daqui é o que aparece em um dos membros da minha igualdade. O que aparece no outro membro da minha igualdade é uma coisa parecida, é a soma de outros dois quadrados. E, portanto, eu vou fazer a mesma coisa, só que para esses outros dois comprimentos agora. Para o PB e PD. E aí você pode escrever aqui PB, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, ao quadrado, vai ser igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Y² mais Z². E a outra parcela daquele membro vai ser PD. E aí eu posso dizer que nesse triângulo retângulo, PD é a hipotenusa e, portanto, PD ao quadrado vai ser igual a W² mais X². E agora, se eu pegar essas duas igualdades e somar, nesse membro eu vou ficar com PA² mais PC². e isso vai me dar... Bom, aqui apareceu X², Y², Z², W². Aparecer a soma de todos aqueles tamanhos aqui que eu inventei, que não aparecia, não tinha na figura original. Agora, se eu somo do outro lado, eu vou ter o segundo par de igualdades, eu vou ter PB ao quadrado mais PD ao quadrado igual a X² mais Y² mais Z² mais W². Ou seja, a soma de PA² com PC² deu X² mais Y² mais E² mais W². E a soma de PB ao quadrado com PD ao quadrado também deu X² mais Y² mais Z² mais W². E, portanto, daqui eu concluo PA² mais PC² é igual a PB ao quadrado mais PD ao quadrado, que era o que eu queria demonstrar no começo. Claro que eu posso enunciar esse teorema sem esse monte de letrinhas, PA, PV, PPP, porque fica muita informação, e tentar sintetizar da seguinte forma. Se eu tenho um retângulo e tomo um ponto no interior desse retângulo, a soma das distâncias até os vértices opostos, desculpa, a soma dos quadrados das distâncias até os vértices opostos são iguais. E aí a gente vai ter exatamente o mesmo teorema, só que com uma propriedade mais fácil de você lembrar quando você precisar dela. Vamos aproveitar que a gente acabou de mostrar essa propriedade, vamos tentar resolver um exercício e se der para encaixar essa propriedade, claro que vai dar, a gente vai usar para resolver o nosso exercício. O exercício não é com retângulo, ele é com quadrilátero qualquer, quer dizer, qualquer não, é um quadrilátero especial, porque ele tem as diagonais perpendiculares. O enunciado está aqui direitinho, mas eu vou explicar o que está sendo pedido. Eu tenho um quadrilátero e esse quadrilátero tem a peculiaridade de ter as diagonais perpendiculares, as diagonais do quadrilátero, o quadrilátero só tem duas diagonais, então é esse par que é o par de perpendiculares entre si. AC vai ser perpendicular a BD. Beleza? Bom, além disso, eu conheço os lados, ou melhor, eu conheço três lados do quadrilátero e a pergunta é exatamente quanto é que vale o outro lado do quadrilátero. Se você quiser, você pode dar uma pausa, tentar resolver o exercício sozinho, e depois você compara com o que eu fiz. O que eu vou fazer é tentar usar a propriedade que a gente acabou de ver. Você poderia fazer vários teoremas de Pitágoras aqui, e a partir de um pouco de raciocínio, você chegaria até a sua solução. Não é tão trivial assim, de só fazer os teoremas de Pitágoras. Você não vai conseguir encontrar esses tamanhos de maneira a chegar até a resposta. Mas o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Eu estou com um quadrilátero com diagonais perpendiculares. Então, passando por B, eu vou traçar uma paralela à diagonal AC. Tem uma reta desse jeito. Passando por D, eu vou traçar outra paralela a essa mesma diagonal. Tem uma paralela assim. E agora, passando por A, eu vou traçar uma paralela à diagonal BD. A mesma coisa, paralela à diagonal BD, passando agora por C. Quando eu faço isso, esse último aqui, eu fiquei com uma figura. É que como as diagonais são perpendiculares, essas paralelas aqui são perpendiculares entre si. E agora, essa figura que está aqui, é um retângulo. Então, eu já estou perto da propriedade que a gente acabou de ver. Certo? Bom, o que eu quero é falar sobre essas diagonais. Na verdade, em cada um desses quatro retângulos que eu tenho, o que vale é que o retângulo, na verdade, o retângulo tem uma característica importante, como quadrilátero, como paralelogramo, porque ele é o paralelogramo que tem as diagonais iguais. E essa característica que eu vou usar aqui. Essa diagonal AB aqui, que vale 8, se eu pensar que eu estou aqui, P, Q, R, S, essa diagonal que mede 8, vai ser igual a essa diagonal aqui. Vou pegar esse ponto K aqui dentro. Então, esse tamanho aqui é 8. Olhando agora nesse retângulo, se essa diagonal mede 20, então, essa diagonal também mede 20. Para esse retângulo, se essa diagonal vale 25, essa daqui vai valer 25 também. E a última, que é a que eu quero descobrir, se essa daqui mede X, essa daqui também vai valer X. E aí agora, olha só, eu estou com um retângulo, tem um ponto no interior desse retângulo, que é, na verdade, o ponto de encontro das duas diagonais do quadrilátero original. É um ponto dentro desse retângulo, P, Q, R, S. E aqui, esses tamanhos, são os tamanhos das distâncias até os vértices do retângulo. E aí agora eu posso usar a propriedade que a gente acabou de demonstrar, o teorema que a gente acabou de demonstrar. que a soma dos quadrados dessas duas distâncias vai ser igual à soma dos quadrados dessas duas distâncias. Ou seja, eu vou ter 8 ao quadrado mais 25 ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? 8 ao quadrado é 64 mais 625, né? Vai ficar 64 mais 625 é igual a 400, que é o 20 ao quadrado, mais x ao quadrado. Tá? Tirando 400 dos dois lados, né? eu vou ter 64 mais 625 que eu posso fazer aqui, é... Ficar 2, 2, 5 mais 64 dá 9 dá 8 dá 2, tá? Então tirando 400 dos dois lados, desse lado aqui eu vou ficar com 64 mais 225 que é 289 igual a x ao quadrado. E portanto, x vai ser a raiz quadrada de 289 que se você fizer aí vai encontrar x igual a 17. E aí a gente resolveu aí um exercício usando a propriedade que a gente acabou de ver. Tá? Na verdade eu posso, ao invés de ter que fazer toda essa engenharia aqui para chegar até a fórmula, eu poderia, até o que eu queria, eu poderia provar um outro teorema que ia me dizer que a soma dos quadrados dos lados opostos de um quadrilátero com diagonais perpendiculares são iguais. Ou seja, AB mais CD é igual a BC... Desculpa, AB ao quadrado mais CD ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais AD ao quadrado porque eu sempre vou poder sair desse quadrilátero com diagonais perpendiculares, criar o retângulo e usar o teorema que a gente acabou de ver. Então fica valendo aí essa outra propriedade também. Falou? Isso aí, até a próxima.